Vamos agora entrar no capítulo das oitavas. Vamos treinar oitavas primeiro na corda Mi, sexta corda. Vamos tocar primeiro o Mi, corda solta, e depois o Mi na casa doze. Vamos esperar dois tempos em cada nota, ok? Então vamos aí, 100 BPMs. Depois fazemos o mesmo também nas outras cordas, ok? Vamos lá. Vamos lá.